O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, já começou a investir nas relações diplomáticas com outros líderes internacionais e mudou o tom com o presidente chinês, Xi Jinping. Nossa correspondente, Mariana Janjá, como tem as informações? Oi, Márcio, exatamente. Ele recebeu uma carta do presidente chinês, Xi Jinping, e publicou no Twitter, no X, na verdade, o antigo Twitter, uma resposta a essa carta. Então, na carta, Xi Jinping dá os parabéns a Javier Milley, descreve a Argentina e a China como mercados emergentes e fala que a cooperação entre os dois países é muito importante. E Javier Milley, então, responde e diz que agradece a Xi Jinping pelos parabéns e deseja muita prosperidade e bem-estar ao povo da China. É importante também trazer a informação, Márcio, de que Donald Trump deve ir a Buenos Aires se encontrar com Javier Milley, pelo menos de acordo com o departamento de imprensa do presidente eleito na Argentina, Trump deve fazer essa viagem. A gente ainda não sabe quando, Donald Trump ainda não se pronunciou sobre isso, mas o porta-voz de Javier Milley disse que Trump deve ir, sim, à Argentina, se encontrar com o presidente eleito. É importante também ressaltar que Trump foi uma das primeiras pessoas a dar parabéns a Milley assim que o resultado da eleição saiu. Ele foi para a rede social dele, a Truth Social, e publicou uma mensagem dando os parabéns a Javier Milley, até falou em make a Argentina great again, ou seja, fazer a Argentina grande de novo, assim como Trump fala muito de make a America great again, fazer a América grande de novo. Então, Trump realmente faz esse movimento de aproximação e o próprio Milley deu uma entrevista também na Argentina, dizendo que viria aos Estados Unidos antes de tomar posse no dia 10 de dezembro. Então, ainda não dá para saber exatamente quais as logísticas dessas viagens de Milley aqui nos Estados Unidos e de Trump na Argentina. Agora, Joe Biden ligou ontem para Javier Milley para dar parabéns também, mas disse que não vai à posse por já ter outros compromissos na agenda. A princípio, Biden deixou a tarefa de parabenizar Javier Milley para o Departamento de Estado, o secretário de Estado americano Anthony Blinken, mas depois ligou para Milley, deu os parabéns então, mas falou que não deve ir à posse. Os Estados Unidos acompanham com muita atenção tudo isso, claro, pelas comparações de Javier Milley a Donald Trump, e também já pensando no que pode acontecer nas eleições do ano que vem. Por aqui, Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjá, como que mais uma vez falou com a gente ao vivo, direto de Nova Iorque.